É, vem um balando aí, ó. O barulho, ele vem lá na frente. Fazendo as curvinhas dele. Agora ele vem com um tiro. Passou igual uma bala. Tem que mexer com ele não. Ó. Eu vou ficar nesse pedacinho aqui. Aí. Ele vem igual um tiro no mundo. Eu saio daqui igual uma bala. Pior do que ele também. Porque passa aí. Não demora não. Vem igual tiro. E ele não economiza o tal de acelerador, não. Ele. O pulso dele é firme. Anda firme. Colado. Entendeu? Tem desse negócio de economizar acelerador. Tem ele de novo aí. É igual uma bala. Ele não demora mais que 30 segundos pra dar uma volta, não. E a volta é longe. É longe o lugar que ele anda. Né? Passa igual bala no mundo mesmo. Tem indício, não. Passa igual bala. O negócio com ele é virar tiro no mundo. Isso daqui é lindo.